Eu não vejo necessidade de, fundamentalmente, se alterar a lei que já produziu grandes resultados e pode produzir novamente. A repatriação está sendo apresentada como uma substituição para resolver o problema fiscal, sem criar impostos. Eu acho que são soluções criativas como essa que nós devemos buscar para que o Brasil saia dessa situação, retome o crescimento da atividade econômica e gere emprego. Não vai mudar nada absolutamente, vamos apenas elevar a multa e elevar os impostos. E esperamos que com essa nova repatriação em 2017 não tenhamos necessidade de aumentar ainda mais a carga tributária.